Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou gravar esse freezer aqui que chegou pra mim É freezer vertical da Consul, beleza pessoal? Da Consul, vou falar a vantagem e desvantagem desse freezer, tá? No caso, pessoal, esse daqui meu, ele é uma peça semi nova, né? E é uma peça tamanho médio, tá? Por que médio? Esse freezer aqui vai ter em torno de 150 litros, tá bom? 150 litros, já gravei o freezer pra vocês de 203 litros, né pessoal? Então, ó, aqui é o lateral dele, né? Até então, tudo parecido, atrás, né? Sistema de geladeira, praqueta, né? Modelo CVU, ó, consumo dele, ó lá, né? A praquinha do consumo, vamos lá pessoal, qual que é a diferença desse freezer aqui? Então, vamos lá, ó, tem no canal um da Brastemp, tá? Um da Electrolux, que eu postei agora, e esse da Consul, beleza? Três marcos pra gente poder comparar Não vai tá todo um do lado do outro, mas vocês podem ver o vídeo por vídeo Pra vocês terem uma base do que eu tô falando, né? Gente, é o seguinte Aqui, vamos terminar por aqui fora Ele é simples, tá? Super simples Não tem nenhum design, não tem nenhum puxador diferente Não tem, aqui não tem painel pra regular Não tem nada, tá? Simples de tudo, beleza? A frente dele, simplesmente simples, tá? Ó, a altura dele Ele tem um pézinho embaixo, tá pessoal? Um pézinho bom embaixo Ó, mais ou menos 1,48, tá pessoal? 1,48 Por 47 E aqui, vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer aqui Vai dar Pegando da porta aqui, ó Vamos ver Ó pessoal, 50 é até atrás 60, tá? 60 com a bordo da porta até a grade aqui, tá? É, vamos lá então pessoal É isso daí, por fora dele Tá super simples Ó o pézinho dele que eu falei Pensa no pé bom Ó o grossurdo do pé Esse pé aqui é bom, hein? Ó Interessante E vamos lá Sistema de regulagem do freezer Só isso Tá? Só essa pecinha Você mexe ela, né? Ó, tá? Travou, é o máximo Vai tá aqui Mínimo e máximo Beleza pessoal? Motor, achei muito grande esse motor De tamanho desse motor de freezer É muito grande É grande mesmo E é originalzinho, tá? Sabe educando o motor Lacrado Então é isso pessoal É, agora vamos aqui Por dentro Ó Então aqui não tem nada, tá? Vocês lembram dos outros, né? Aqui não tem nada Esse não tem nada Ó por dentro Ó que bonito Muito bonito Tá? Porta boa Borracha boa Por dentro Bem interessante Ó Total de compartimento Vai ter Você puxa aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Olha só pessoal Sete Comportimento Interessante, tá? Muito dividido As gavetas Pelo tamanho dele Pessoal Achei muito boa Muito grande Muito boa mesmo Tá? Por esse é um modelo Praticamente slim Eu achei muito interessante, tá? O que que eu não gostei Desse freezer? Ó Lembra do braço tempo Que eu gravei? Aqui é liso, tá? Aqui pessoal Aqui não O canamento dele Tá aqui Esse freezer Não pode nem ver faca Carfe na vida dele Tá pessoal? Nada Deus livre Se furar um caninho desse Vazou o gás Vai ter que mandar arrumar Tá? Já os outros A placa é lisa Gosto daqui, ó Eu prefiro assim Lisa Assim eu não gosto Tá bom? Mas é gosto, tá? Esse da Consul Consul, né? É, Consul É desse jeito, tá? Ó Canamento A vista, tá? A vista entre aspas, né? Mas tem que cuidar Aqui não tem Lá na placa tem Beleza Ali não importa Mas mesmo assim Você tem que tomar cuidado Pra não jogar muita grade Lá no fundo Pra não bater, tá? Outros É tampada Aquela grade, né? Tem uma Uma chapa pra tampar Tá bom? Aqui Ela dobra aqui, ó Aqui Canamento também A chapa do canamento Tá? Ó Só que ela fica por baixo, né? Você bota a gaveta E ela fica fixa ali por baixo Tá bom, pessoal? Outra chapa aqui também Tá? Pessoal Essa desvantagem que eu acho Essa chapa amostra Tá bom? Se ela fosse assim Tivesse outra por cima Beleza Tá bom? Pra mim No meu ponto de vista Né? É Esse freezer aqui É pra pessoal Que tem cuidado Tá, pessoal? Toma cuidado Pra limpar Pra, né? Dona de casa Tomar cuidado É Que os outros Com esse sistema De praca vista Tá? É Então é isso, pessoal Eu achei interessante Freezer, tá? Estrutura é muito boa A ideia do freezer é boa Tá? A única desvantagem Que eu achei Foi essas praca vista Tá? Mas daí Você tendo cuidado Dura mais 20 anos Freezer desse Tá bom? É isso daí Esse freezer aqui Já tem certos anos de uso Tá? E tá impecável Freezer Pra vocês terem uma noção A dona que cuidava dele Impecável Nunca foi pro concerto Nem nada É isso daí, pessoal O consul Tá? É... O modelo dele Exatamente Não vou poder te falar Tem muita letra aqui Vou falar só Mais por cima Modelo CVU Tá? É isso daí, pessoal Freezer vertical Muita gente Tem muita gente Que nem chegou De ver esses freezers ainda Mas aqui na minha cidade Pessoal Esses freezers vertical É muito procurado Até então Eu não trabalhava com eles Mas de tanta procura A gente começou A trabalhar com eles Agora esse ano Tá bom? No ano passado Pra esse ano E o resultado é bom Vende mesmo Chegou na loja Já sai Tá bom? Pra residência Vende pra residência É isso daí, pessoal Ah, pessoal Quem puder ir Se inscrever no canal Dá uma força aí Pra gente aí Tá bom?